Olá, Feliz Natal! É isso aí, gente. Estamos chegando naquela época que a gente gosta tanto, né? Que a gente consegue encontrar nossos amigos, nossa família, descansar um pouco, diminuir um pouquinho o ritmo do trabalho. Pra muita gente, eu sei que é a época que mais trabalha no ano. Também pra você, um Feliz Natal. Até porque trabalhar é muito bom, né, gente? Quando a gente trabalha com o que a gente ama, isso é maravilhoso. Agora, o que eu vim falar com você hoje sobre saúde ocular, o que a gente pode pensar nessa época de Natal? Pois é, você que é diabético, você que é hipertenso, né, às vezes o Natal é uma época um pouco difícil. Eu converso com meus pacientes diabéticos, eu sempre falo, olha, cuidado com o Natal, porque tem muitas guloseimas, né, muita coisa com muito açúcar, muita gordura, muito sal. Então, gente, é muito importante maneirar, tá? A gente sabe que a gente pode tirar umas ferezinhas, mas as doenças, elas não nos dão essas férias, tá? Elas estão lá e estão requerendo, a sua saúde requer muito o seu cuidado e a sua postura proativa. Então, tenta se controlar, tenta pensar no benefício que você vai ter, diminuindo, moderando, maneirando nas guloseimas nesse Natal, certo? Manere nas guloseimas e abuse, abuse no amor, abuse na conversa com os amigos, nos momentos em família, abuse nas coisas que realmente importam na nossa vida. Eu aproveito aqui pra te desejar também um feliz 2022, que a gente consiga ter um ano com mais saúde, né, que a gente consiga se livrar dessa pandemia que tá aí do coronavírus e que a gente consiga também ser mais tolerante com os nossos semelhantes, consiga ser mais humano, né, que a gente consiga triunfar nessa nossa missão de sermos humanos e de cuidar da nossa saúde, hein? Lembra disso, tá bom? Então, feliz ano novo, feliz 2022 e feliz Natal pra você. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho